Arrocha e mexe! Bem que eu desconfiava Você de papo com aquele cara Mas você falava que era só amigo Que era pra eu poder ficar tranquilo Mas algo me alertou Peguei meu carro e fui parar na porta De uma cartomante Pra ver se ele era só amigo ou seu amante Chama! E a cartomante foi logo avisando Que ela me traiu com aquele fulano Como é que ela faz isso com a minha vida? Essa mulher tem coração de rapariga E a cartomante foi logo avisando Que ela me traiu com aquele fulano Como é que ela faz isso com a minha vida? Ela tem sentimento de rapariga Eu só perdi meu tempo com essa bandida Eu só perdi meu tempo com essa bandida Portal do Arrocha Mas algo me alertou Peguei meu carro e fui parar na porta De uma cartomante Pra ver se ele era só amigo ou seu amante E a cartomante foi logo avisando Que ela me traiu com aquele fulano Como é que ela faz isso com a minha vida? O coração dela é de uma rapariga E a cartomante foi logo avisando Que ela me traiu com aquele fulano Como é que ela faz isso com a minha vida? Ela tem sentimento de rapariga E a cartomante foi logo avisando Ela me traiu com aquele fulano Como é que ela faz isso com a minha vida? Ela tem sentimento de rapariga Só perdi meu tempo com essa bandida Eu só perdi meu tempo com essa bandida Meu parceiro Alisson Lima Obrigado pela moda, meu querido Tamo junto Alô, Edson, gravações É estouro, papai Eu só perdi meu tempo com essa bandida